Queridos amigos e irmãos, o apóstolo Paulo reconhece que a primazia da ação evangelizadora está exatamente nas mãos do Espírito Santo. O Espírito Santo que vai moldando a igreja, que vai desde o seu começo acompanhando os passos da igreja. Aos crentes parece de fato que as estradas a percorrer às vezes sejam outras e o Espírito vai conduzir por caminhos diferentes. Os primeiros cristãos mostram-se incertos diante de algumas opções fundamentais que devem ser tomadas e aí de novo entra o Espírito Santo. O processo de evangelização transforma-se num processo de discernimento e este discernimento deve ser feito sempre se colocando na escuta do Espírito para poder entender o que o Espírito diz às igrejas. A nossa época assemelha-se muito à situação vivida por São Paulo. Também nós nos encontramos como cristãos imersos num período de fortes mudanças históricas e culturais. Também para nós o ato de evangelização exige discernimento, uma ação profunda de escuta da vontade do Senhor. O Conselho Vaticano II, mais de 40 anos atrás, 50 anos atrás agora, dizia Estas mudanças de que nos fala o Conselho multiplicaram-se no período sucessivo à sua celebração E ao contrário daqueles anos, induzem não só a esperança, mas suscitam também expectativas, geram também entre nós às vezes questionamentos e até um certo ceticismo. A primeira década deste novo século, deste novo milênio, foi teatro de transformações que marcaram indelevelmente E é mais de um caso, de forma dramática, a história da humanidade. Vivemos um momento histórico cheio de mudanças e de tensões, de perda de equilíbrios e de pontos de referência. Esta época força-nos a viver frequentemente encuralados no presente e na precariedade, Sendo cada vez mais difícil a escuta e a transmissão da memória humana e a partilha dos valores sobre os quais construir o futuro das novas gerações. Neste contexto, a presença dos cristãos, o trabalho das suas instituições, é percebido de modo menos natural e com maior suspeita. Nas últimas décadas, multiplicaram-se as interrogações críticas que confrontam a Igreja e os cristãos, tal como a Deus que proclamamos. A tarefa da evangelização encontra-se assim diante de novos desafios, que põem em causa práticas consolidadas, enfraquecem percursos habituais já padronizados. Numa palavra, obrigam a Igreja a questionar-se de modo novo sobre o sentido das suas ações de anúncio e de transmissão da fé. A Igreja não chega a este desafio, contudo, sem preparação. Com isso, se debateram já as Assembleias do Sínodo dos Bispos, dedicadas especificamente ao tema do anúncio e da transmissão da fé, como testemunham as exortações apostólicas conclusivas à Evangelho Inunciante e à Catequese Tradende. A Igreja viveu nestes dois eventos um momento significativo de revisão e de revitalização do seu mandato de evangelização. Evangelizar no mundo de hoje a partir dos seus desafios. Num tempo assim tão prolongado e tão diferenciado de mudanças e transformações, é bom que a Igreja estabeleça espaços e ocasiões para a escuta e para o diálogo recíproco, para discernir como deve ser a nossa ação evangelizadora neste contexto sociocultural de mudanças significativas e imprevistas, cujos efeitos, como na crise econômica e financeira, são ainda bem visíveis e ativos nas nossas respectivas realidades locais. A própria Igreja tem sido diretamente afetada por essas mudanças, forçada a lidar com perguntas, com a compreensão dos fenômenos, com as práticas que se devem corrigir, com os caminhos e realidades aos quais comunicar, de modo novo, a esperança do Evangelho. Da escuta e do confronto recíproco, sairemos todos mais enriquecidos e prontos para identificar os caminhos que Deus, através do seu Espírito, está construindo para se manifestar e fazer-se encontrar pelos homens, segundo a imagem do profeta Isaías. Um discernimento exige a identificação dos objetivos e dos temas sobre os quais fazer convergir a nossa atenção e, a partir dos quais, ascender a escuta e o diálogo recíproco. Destinado a apoiar a ação de evangelização e das mudanças que estão ocorrendo, o exercício próprio dos bispos de discernimento é chamado a colocar no centro da escuta aqueles que são os capítulos essenciais desta prática da Igreja. O nascimento, a propagação e o progressivo afirmar-se de uma nova evangelização dentro das nossas igrejas. As modalidades com as quais a Igreja faz sua e vive hoje a tarefa de transmitir a fé. O rosto concreto que assume o nosso presente e os instrumentos dos quais a Igreja dispõe para construir a fé, isto é, a iniciação cristal e a educação. E os desafios com os quais são chamados a confrontar-se. O discernimento de que estamos falando é sempre, por natureza, determinado. Parte de um fato concreto estrutura-se como reação a um evento determinado. Apesar de compartilharem, de modo geral, o mesmo espaço cultural, as nossas igrejas locais viveram, nas últimas décadas, etapas e episódios desse processo de discernimento que são únicas, típicas do seu contexto e da sua história. E aqui vai umas perguntas. Como a nova evangelização tem sido assumida e vivida nas nossas igrejas locais? Que ações pastorais têm beneficiado, de um modo especial, com a assunção do tema da nova evangelização? Que ações conheceram uma mudança e quais as que conheceram um incremento significativo? Pelo contrário, quais as ações que desenvolveram formas de resistência e quais as quais as que se distanciaram deste assunto? Refletir sobre a nova evangelização é fundamental. Como é que está indo na nossa paróquia, na nossa comunidade? E é claro que o desafio fica, o discernimento continua. Precisamos de muita luz do Espírito Santo para poder entender por onde devemos conduzir esta nova evangelização. E Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.